Muito boa tarde, estamos em direto a partir do Largo da República, estamos a acompanhar ou vamos acompanhar daqui a pouco a coroação da espantalha Francisco Aze, é um dos pontos altos do 2º Festival de Espantalhos de Portugal, daqui a pouco vai então decorrer a cerimónia, mas antes disso vamos ter a oportunidade de falar com algumas das pessoas responsáveis, temos connosco o Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Jorge também, Conceição Ferreira, a mentora deste festival e ainda Paulo Monteiro, que coordena no fundo a parte da iniciativa da Arte Urbana, tudo o que tem a ver com a parte mais artística deste festival, começamos pela Conceição naturalmente, Conceição feliz pela chegada deste momento. Muito feliz. Exato, e o que é que significa esta coroação para este festival? É o culminar de todo este festival, deste ano do 2º ano, uma vez que esta era a iniciativa mais importante, era coroar a Francisca, é o que está agora a acontecer e só me posso estar mesmo, é muito feliz. Daqui a pouco vai decorrer a cerimónia e a Francisca vai tirar pela primeira vez o seu vestido de tiras e vestir um vestido de rainha. Um vestido muito simples, mas de rainha, ela tira pela primeira vez o vestido de tiras e talvez anualmente o faça, mas só mesmo em circunstâncias muito especiais, portanto hoje é a primeira vez. Exato, e quantos figurantes mais ou menos é que estarão neste festival? Nós esperamos 150 figurantes. Muito bem. E quais são as expectativas já agora para esta coroação? As expectativas, sobretudo é de todas as pessoas que estão aqui na figuração, que estejam felizes e que seja para elas um dia marcante, como vai ser para nós e como vai ser, por certo, para a Francisca. Muito obrigada Conceição. Joaquim Jorge, Presidente da Câmara Municipal. Pergunto também que importância é que tem este momento, é um dos pontos altos deste festival de espantagens? Sim, é um dos pontos altos de um programa que nós queremos que seja cada vez mais um programa com grande alcance para todos os oliverenses. Este é um momento importante, é o momento de coroação da Francisca como rainha dos espantalhos e faz parte de um percurso de afirmação de um programa que tenha uma componente cultural fortíssima e que nós queremos que seja cada vez mais um evento da comunidade para a comunidade. E é isso que nós estamos a procurar com um evento que é distintivo, que não, enfim, se resume, obviamente, o espantalho não é característico apenas desta região, está presente um pouco por todo o território nacional, mas nós, enfim, recuperamos essa velha tradição cultural, da cultura popular e procuramos através de um conjunto de iniciativas que fazem parte de um programa que cada vez mais envolve os oliverenses, procuramos que a Francisca, o Festival de Espantalhos, seja um evento de grande afirmação regional, mas também de grande afirmação nacional. E, portanto, o festival vai se consolidando, ano após ano vai, enfim, vai se robustecendo, vai procurando chegar a cada vez mais públicos e aquilo que nós esperamos é que os oliverenses percebam que através deste Festival de Espantalhos nós podemos chegar a todo o país, podemos envolver não só a comunidade oliverense, mas também todos os portugueses e foi por isso que nós convidamos as juntas freguesias, municípios de todo o país, para se fazerem representar neste Festival com espantalhos que representem as tradições, os usos, os costumes, os trajes dessas regiões. É isso que nós vamos procurar a fazer, com um conjunto de iniciativas que fazem parte do programa e que se vão consolidando ano após ano, são as tais iniciativas âncora, mas vamos procurar também que nos próximos programas consigamos trazer iniciativas que sejam diferenciadoras, que sejam inovadoras, para que o programa tenha as dinâmicas que nós queremos que tenha. O Festival ainda vai decorrer até ao final do mês, mas que balanço é que pode fazer até agora? Um balanço tremendamente positivo. Eu acho que todas as iniciativas que nós promovemos juntos, envolvendo a Câmara Municipal e a Sociedade Civil, e são iniciativas que nós fazemos com toda a generosidade e que disponibilizamos com toda a generosidade à comunidade, eu acho que merecem um balanço muito positivo. Eu estou tremendamente grato a todas as pessoas que dispensam muito o seu tempo de lazer, que se dedicam de corpo e alma para que este evento tenha sucesso, e aquilo que nós queremos é que este evento seja um evento que seja percepcionado por toda a comunidade, como um grande momento cultural da nossa vida coletiva. E, portanto, o percurso que nós vamos fazer é esse, e naturalmente que o balanço que eu tenho para fazer é um balanço tremendamente positivo, porque obviamente este Festival de Espantalhos ajuda a promover o nome de Oliveira das Meias, ajuda a promover a nossa cultura, tem permitido que nós, enfim, consigamos trazer, através das componentes do programa, muitas iniciativas, como a da Arte Urbana, que é uma iniciativa muito interessante, que está a ser tremendamente bem acolhida pela população. Os mais jovens adoram o espetáculo, os menos jovens também, e, portanto, temos reunidas as condições para que este espetáculo seja efetivamente um espetáculo diferenciador, único e tremendamente marcante naquilo que é a cultura da região e do próprio país. Muito obrigada. Já se começam a ouvir o rufar dos bombos, daqui a pouco o desfile vai invadir aqui o Largo da República, Paulo Monteiro, as iniciativas que está mais ligado, nomeadamente da Arte Urbana, prosseguem, há mais bancos também a serem pintados, também um balanço deste 2º Festival de Espantalhos? É um balanço positivo, porque subimos mais um degrau na exigência do festival. também pretendemos que o Oliveira das Mães tenha possibilidade de questionar e de analisar e de pensar a arte de uma maneira diferente. É evidente que este festival só está no seu 2º ano e há muitas situações ainda que devemos apurar no sentido de melhorar, mas é francamente positivo o balanço, até porque nós ainda não fechamos completamente o festival, ainda estamos num dia com uma grande iniciativa, que é o grande momento deste festival, que dá, de certa maneira, um mote temático para este 2º festival, que é a Coroação da Francisca. E ainda temos o dia 27, daqui a uma semana, precisamente a um sábado, um convite que devemos fazer a todos os oliverenses, que é visitarem aqui a Praça ao Largo da República, com vontade de vestirem uma roupa de espantalho e participarem numa fotografia de família. Pretendemos que seja um sucesso também. Muito bem, muito obrigada Paulo Monteiro, obrigada aos três, temos mesmo que terminar este direto porque daqui a pouco vamos transmitir em direto também a Coroação da Espantalha Francisca ou Azeia, já se ouvem os bombos, daqui a pouco o desfile invada aqui o Largo da República, onde a Espantalha Francisca será coroada, portanto, é um até já, boa tarde. Obrigada. Obrigada.